Música Salve, salve família massa, dia de rolê E Iago Moraes aqui na fita Mais um vídeo zoom pra vocês Primeiramente você que tá chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo Se gostar do videozão já se inscreve Fortalece daí que a gente fortalece de cá, rapaziada Satisfação demais ter todos vocês por aqui, mano Lembre-se aí do nosso compromisso, hein, caralho Se tem ronetão do Joker, tem like Senta o dedo no likeão aí, família Que a roneteira do Joker tá berrando, fio Vamos botar a bicha pra cantar agora, fio Vamos botar a bicha pra berrar agora, vai Vamos botar a bicha pra berrar Você é louco, fio Mano do céu Que roneteira é essa, fio Pesado, pesado, pesado Mais um dia, mais uma oportunidade de ser melhor do que ontem Cê tá maluco, fio Tá porra, viado A roneteira tá, vixi Naquele naipão, viu Ai Vai Eita porra Eita É a roneteira do Joker Do jeitinho que o Joker gostava, berrando É o canhão Bota o canhão pra berrar Vixe, cê tá maluco, fio Não dá nem vontade de falar, mano Porque Uma sinfonia dessa Cê é louco É melhor do que Beethoven Se existisse um ronetão antigamente Era capaz de botar no show E Só o ronco Era fazer aquele Aquele show Particular Vai de balinha Incrível, família O número de pessoas Que mandam mensagem pra mim Iago Grava com a roneteira, mano Grava com a roneteira do Joker E a roneteira tá aqui, ó Berrando como vocês gostam Então Senta o dedo no laicão aí Vamos que vamos Começando mais um dia Iluminado Deixa eu passar uma visão pra vocês, família Se afastem de pessoas egocêntricas, beleza? Aquelas pessoas que acham que sempre são melhor do que tudo Todo mundo conhece alguém que é assim Sempre acha que tudo que eles têm é melhor do que o que você tem Então se afaste desse tipo de gente, beleza, rapaz? Porque essa galera tá perto de você Mas vai sempre querer botar você pra baixo, tá ligado? Se você disser que tem uma parada Ah, o meu é azul do cara Ah, o meu é azul mais bonito O meu é alto Ah, o meu é muito mais alto, tá ligado? Essas pessoas, elas têm que ser massageadas Sempre o ego delas E isso é muito ruim, tá ligado? E aí, tiozão? Puxa atenção na vida, caralho Pensei que o cara ia entrar, filho Você tá doido, né? Então vamos ter cuidado aí, beleza, rapaziada? Com essa questão aí Ah, mais de bala Pessoas egocêntricas se afastem Hoje eu tô na correria aqui Tá doido, filho? Que saudade que eu tava disso, mano? Você tá maluco, tiozão? O bagulho tá troncho, filho Roneteira naquele naipão Ó Desbagaçando tudo Infeliz São João aí pra vocês, família Infelizmente esse São João tá sendo de uma forma diferente, né? Por conta da pandemia A gente não tá podendo sair de casa Mas Mas um feliz São João a todos vocês aí, beleza? Cê tá doido Mano, eu não consigo nem falar Eu não consigo nem falar muito, filho Não consigo nem falar Que eu gosto mais de ouvir o ronco da Honda Cê tá ligado? Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Cuidado Pensei que ela ia cair na minha frente, mano Cê tá doido Cê tá doido Mano, meus vizinhos tão pirados Meu vizinho tão pirados com a roneteira, filho Cê tá doido Esse cara tava de boa, né? Cê tá doido Ah Quando a outra ronete foi-se embora do sorteio A galera falou Ah, top Acabou A roneteira foi embora Aí quando é agora Chegou outra Perrando ainda mais, velho Cê tá maluco, filho Amizinha Sapira Mas é nóis Tá doido, caralho Na moral, família A ronetona é top, viu? A CB1000 é top, viu? Mas o que liga mesmo é o ronetão, filho Cê tá doido, hein? Ai, caralho Porra, velho Na moral, família Eu tô querendo falar e não consigo, mano O ronco dessa porra é bonito demais, filho Ó, eu falo pra vocês Com prioridade A CB1000 com o escape mais topado Não fica com o ronco tão bonito Igual o da ronet, mano Cê tá maluco Por isso que essa porra é a moto mais desejada mesmo, mano É o ronetão que liga O resto é só detalhe Ixi, será que a viatura vai meter o enquadro na gente aqui agora, mano? Será? Vamos ver, né? Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Doido, Fiat. Ó, que rogo. Que rogo lindo. Dez minutos de pura adrenalina e puro roco bonito aqui na roneteira, viu? Ó. Cê tá doido, caralho. Tá porra, viado. Raiga que raiga, berra que berra. Opa. Vou entrar logo aqui pra pegar logo o atalho. É o terror da vizinhança, mano. O vizinho pira, pivete. O vizinho pira, carroneteira. O vizinho pira, as bandidas adoram. E a gente ama muito mais, né? Cê tá doido, mano. Toda vez que eu ando nessa moto, eu sinto a presença do mano Joker aqui comigo, velho. Sério, família. Tá se tornando uma coisa muito gratificante andar com essa moto, que é como se eu estivesse com ele aqui, tá ligado? Parece que ele tá aqui na garupa, velho. Comigo. Naquele rolezão chave. Como ele sempre gostou, velho. Eita, viado, pra fazer falta, viu, mano? É o Joker, o Tony. Faz uma falta do caralho, fiote. Tá maluco. Tô pensando em lançar um adesivão aqui, família. É o Terno Joker. O que é que vocês acham? Dá um salvinho, ó. Tá maluco. Tô pensando em lançar. Ó, mais de balinha. Vamos lavar a bichona de novo. Vamos lavar a bichona de novo. Vamos lavar a bichona de novo. O que é isso? E aí, bebê Zorda Abre o outro aí que eu acho que vai ficar apertado Vou passar Ah, mais de bala Cheguei, viu? Ah, mais de balinha E aí 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 E aí